E Ed, você sabe já as regrinhas do nosso jogo, que é menos um depoimento da arqueóloga, um depoimento científico, um depoimento didático e mais alguma coisa de pessoal, alguma coisa relacionada a essas pinturas que você escolheu aqui dentro do Parque da Capivara. E é isso que a gente queria, um percurso, por assim dizer, sentimental, ligado a essas obras. Nesse sítio aqui, a Toca da Extrema, em 1979, aqui não existia nenhuma estrada. Todas essas estradas que você vê hoje foram feitas por volta de 92, 93. Então nós andamos desde lá da estrada oficial, lá fora do parque, mais de 30 quilômetros para chegar até aqui, carregando água, comida, material fotográfico. E, inclusive, foi esse primeiro ano em que Anne-Marie Pessis, que estava fazendo seu doutorado em cinema em Paris, veio até aqui a meu pedido para fazer um filme sobre a região. Estão carregando câmara, tudo isto, e foi muito difícil chegar até aqui. Bom, chegamos aqui, fizemos uma sondagem, quer dizer, um pequeno teste de escalação para ver o que havia, para poder programar depois uma escalação em longa escala, que foi feita mais tarde. E daí, tudo isso foi filmado e essas pinturas também. E o que é interessante nesse sítio, é que nele você tem todos os estilos que existem no conjunto de sítios da Serra da Capivara. Nós temos diferentes tradições, diferentes estilos, e aqui tudo aparece junto. Então, sempre nós chegarmos aqui, ficarmos assim, maravilhados com essa diversidade de temas. Você vê tudo aqui, você tem figuras humanas, você tem essas figuras que são extremamente interessantes, de pessoas, de seres humanos em torno de uma árvore, com diferentes maneiras de representar, mas o tema é sempre o mesmo, seres humanos em torno de uma árvore. E depois, alguns anos depois, nós fizemos um filme em Índios aqui do Rio São Francisco, que dançam em torno de uma árvore também. Eles se vestem com máscaras e dançam em torno dessa árvore, que é uma árvore da qual eles fazem um alucinógio para as cerimônias de iniciação. E aqui nós temos isso há milhares de anos atrás. Aqui você tem esse tipo de, que você vê aqui, e aqui fora, você tem um outro, que é também uma das mais belas representações. Aqui nós temos uma árvore, diferente daquela outra, e você vê todos esses seres humanos com os braços voltados, alguns deles têm o Falos representado. E toda essa diversidade estilística gerou entre nós, arqueólogos, uma discussão. Por que isso aqui? Por que esse sítio tem essa diversidade? E nos outros você tem ou o estilo que nós chamamos Serra da Capivara, ou então o Serra Branca. O Serra da Capivara, qual seria? O Serra da Capivara são as figuras que têm o corpo totalmente preenchido, essa figura aquela ali, preenchido pelo pigmento vermelho. Pelo pigmento vermelho ou de outra cor. E o Serra Branca são aquelas figuras que têm o corpo todo cheio de desenhos geométricos no interior. Como aqueles ali. Como aqueles lá, entende? Então, a discussão começou. Por que é que isso existe aqui? E esse sítio... Os da Serra Branca seriam esses aqui? São esses daí. Você tem representações humanas, representações de animais. Ali você tem um belíssimo veado, Serra Branca. E o que é interessante é que esse desenho geométrico no interior dos corpos nunca se repete. Cada vez é uma criação. E esse sítio, ele caiu. Era um bloco que estava assim. Quando eles pintaram isso daqui, ele estava de pé. E aqui na frente havia blocos com gravuras que nós levamos para o museu para poder escavar. E essa caída desse bloco tem mais ou menos entre 3.700 e 4.000 anos. Quer dizer, a erosão fez com que isso daqui caísse. Porque até 10.000 anos atrás, essa região era muito úmida. Havia grandes rios. Nós temos aqui até figuras de boto. Aqui temos uma figura de boto que está por aqui. Então, o que que acontece? Aqui, o boto. E são várias as figuras de boto, não é? Sim. Aqui é uma região... A EFA, aqui, não é? É. Onde até hoje nós temos espécies vegetais e animais da floresta amazônica. E na parte sul temos da Mata Atlântica. Quer dizer, até 10.000 anos atrás, esses dois biomas se encontravam aqui, não é? Por isso que nós temos representações de veados que hoje não existem mais na região. Aqueles veados galheiros. Animais que não podem mais viver aqui, como a capivara, por causa da falta de água. Então, essa discussão. Por que é que aqui nós temos esses diferentes estilos? Então, saíram duas propostas. Anne-Marie que dizia que isso daqui podia ser uma escola. onde os jovens, ao serem iniciados, vinham a aprender a desenhar aqui. Então, ao longo dos milênios, foram aparecendo esses diferentes estilos. E aí eu disse, não, para mim isso daqui era o museu deles. Eles pegavam um exemplo de cada coisa e punham aqui, que era o museu, para um dia nós chegarmos aqui e encontrarmos isso tudo, não é? Mas realmente é um sítio extremamente interessante. Você tem pinturas somente pretas ali do lado. e você tem essa diversidade de técnicas, de desenho, de pintura e essa diversidade de motivos. Seja a hipótese da escola, seja a hipótese do museu, isso pressupõe pessoas, numa sociedade organizada. Como é que você imagina que eram essas pessoas? Você imagina essas pessoas misturando os pigmentos? Olha, não só pelas pinturas, mas também pelos materiais que eles tinham de pedra lascada e de pedra polida, depois de cerâmica. A tecnologia que eles têm, e tem peças aqui, que são idênticas àquelas que você tem na África, na França. Existem peças aqui que eu, com os anos que eu tive de estudo, não sou capaz de fazer igual. e um colega meu francês, que é o maior especialista francês hoje em material de pedra lascada, ele disse, olha, ainda preciso de uns 15 anos para ser capaz de fazer isso. E pelas pinturas, aqui nós temos sítios aí onde você tem, evidentemente, uma técnica de perspectiva, fantástica. Eu tenho desenhos de veados que nós chamamos de contorno aberto. Eles fazem com seis ou sete traços, eles desenham uma figura de veado completa. E os traços não se tocam. É uma capacidade de desenho fantástica. Eu acho, eu digo sempre que essas populações eram populações que desenvolveram aqui na região uma grande cultura. aqui o Piauí foi o primeiro mundo. E eu acho que, aproveitando toda esta maravilha para trazer turistas aqui, nós podemos fazer o Piauí voltar a ser o primeiro mundo. Você estava falando daqueles personagens, em volta daquela árvore, que de fato é muito impressionante, tanto nessa quanto naquela, o efeito dinâmico. A gente tem a impressão de uma espécie de dança, ou de gestos, que são de uma qualidade expressiva. É fantástico. Você tem, e esses aqui, nós temos, por exemplo, cenas nas quais você vê a representação, e você vê o movimento. É uma arte na qual você tem a representação do movimento, e a representação de temas. Entende? Você tem temas da vida de todo dia, você vê caça, você vê sexo, e você tem temas como este, que nós nunca vamos poder saber o que é. Simplesmente deveria ser para eles um cerimonial, que tinha um significado. E nós temos também as impressões da mão, a mão utilizada como um carimbo, aqui em cima, a maior parte delas é só a palma da mão, mas em algumas o próprio dedo está representado. Isso é muito comovente, né? Imaginar a pessoa marcando, pondo a sua assinatura. Exatamente. a sua assinatura. 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 Obrigado.